Música No ano de 2018 o Jornal O Dia faz 67 anos de fundação e para comemorar a data do jornal que circula há mais tempo no estado e que carrega a marca da credibilidade a TV O Dia preparou um especial com profissionais que trabalham e trabalharam no impresso em diversas áreas Faremos um resgate de memórias Neste módulo a jornalista e professora da Universidade Estadual do Piauí Samara Andrade Os primeiros contatos da jornalista e professora Samara Andrade com o jornalismo impresso foi com o jornal O Dia Era o ano de 1991 quando ela era ainda estudante de jornalismo Iniciou como estagiária e depois repórter contratada Eu entrei como, eu era estudante de jornalismo e entrei como repórter de cidade Só que depois assim, olhando para trás a gente pensa que o jornal dava muita liberdade A gente fazia uma cidade meio com comportamento meio com cultura Aí eu acho que era muito menos cidade no sentido tradicional do que comportamento e cultura que a gente fazia Eu estava olhando aqui hoje, tentando lembrar algumas coisas do período do jornal O Dia Aí eu vejo que tem muitas coisas assim Tem matérias assim bem curiosas Tem coisas, infelizmente, que a gente continua lidando como patrimônio Tem muita matéria assim sobre patrimônio O sofrimento do patrimônio de Teresina, principalmente essa coisa dos prédios Tem uma matéria sobre a Freia Serafim, a descaracterização da Freia Serafim De lá para cá piorou muito, ficou muito pior isso E tem muita matéria de comportamento Tem matéria sobre machismo, tem matéria sobre feminismo Que eu acho assim bem modernas para aquele período, início dos anos 90 E o jornal dava muita liberdade A pauta que a gente queria sugerir, quem a gente queria entrevistar A gente ia fazendo e saía publicado Na mesa da sala da Casa da Jornalista Jornais antigos que foram guardados com carinho Da época em que fazia reportagens no jornal Uma delas, a mesma pauta que estamos fazendo aqui O aniversário do jornal Eu adoro impresso Eu adoro porque acho que impresso É onde a gente tem uma chance grande de editar Tudo bem que no audiovisual a gente também edita Mas eu gosto daquilo Da gente ficar gente sozinha lá com o texto E refaz, e arruma frase, faz de outro jeito Embora no jornal diário ser muito corrido O tempo que a gente tem é muito curto para fazer isso Mas assim, a minha preferência é impresso É o que eu gosto mais de lidar é com impresso Tem uma matéria junto com a Siljane Que nós ganhamos uma premiação da Prefeitura Que eu acho que é uma que eu posso considerar que seja É uma matéria que é Terezina nem brega nem chique Kit Porque tinha isso do jornal ser muito aberto As nossas sugestões de pauta Então muito vinha da observação da gente A gente andava tanto na cidade Então tinha que aproveitar aquele andar na cidade Para a gente tentar absorver alguma coisa E tentar pensar em pautas E a gente fazia muito isso Aí essa era um olhar de Terezina Que é uma cidade que não é nem chique Mas também a gente não pode chamar de brega E a gente denominou, puxou o termo Kit Para chamar de Terezina de Kit E a gente vai citando várias coisas em Terezina Que a gente poderia considerar Kit Samária também foi repórter Em um momento de grandes mudanças tecnológicas Essa vivência também marcou a época Em que trabalhou no jornal O Dia Ainda era bem rudimentar mesmo A gente usava o computador Praticamente como uma máquina de escrever Mais eficiente Mas não tinha muitos recursos Eu acho que o dia É essa coisa É até bom É muito bom da gente ter o jornal O Dia Tem essa coisa da resistência De tanto tempo E no impresso E eu acho que o jornal O Dia Sempre primou assim Por ter uma qualidade No jornal Uma imagem do jornal As pessoas que trabalham no jornal Eu acho isso importante Eu acho o jornal O Dia Uma referência mesmo Não só pelo tempo Pelo tempo ele já seria Uma referência E pelo tempo E ele conseguir manter Algumas coisas que são importantes Alguns pilares que são importantes Acho que o jornal tem credibilidade Vocês veem que o mercado Já mudou muito em 67 anos Então teve várias modificações Milhares de portais Concorrência com outros veículos tantos E o jornal O Dia Eu acho que ele mantém Assim Ele é uma boa referência Para a gente Em jornalismo Eu nasci no jornal Eu Quando meu pai adquiriu o jornal Ele funcionava Não sei se era na São Pedro Ou numa rua próxima a São Pedro Depois ele mudou Com um prédio Próximo à Praça João Luiz Ferreira E logo em seguida Ele construiu esse prédio aqui Quando nós viemos para cá Eu me lembro se a gente usava ainda Compunidor Compunidor é aquela Cozinha que você vai montando Letra por letra para montar Eu tenho a impressão que Quando nós viemos para cá Nós já usávamos Quase certeza Nós já usávamos um linotipo Aqui nós produzimos os textos Em chumbo Para imprimir depois a página Prensando os rolos com a Com papel Criando a folha do jornal A partir de 68 69 Minha participação do jornal Começou a ser bem maior E eu me lembro que nós Pela primeira vez Os jornais Passaram a ser diagramados Demos uma outra feição O jornal O jornal passou a ser A ser A ser mais trabalhado Porque nós não ficávamos Mais presos ao processo Quadradinho que era antes O jornal Continuou a sua evolução Eu acho que o classificado Nesse período também Funcionou muito bem Nós passamos a ter Muita força no classificado Melhoramos nossos analistas O quadro de redatores O dia realmente foi A grande escola de comunicação E quase todos os grandes jornalistas Passaram aqui pelo dia E eu me sinto muito bem com isso Eu me sinto muito bem com isso Porque De alguma forma Nós estamos contribuindo Não só para levar Informação ao público Mas para formar As pessoas Os profissionais Que levarão essa informação Com competência Com qualidade Com responsabilidade Essa evolução do jornal Permitiu com que hoje Em 2018 Nós tenhamos aqui conversando Batendo papo E vendo O pessoal Instalando aí Os equipamentos Da nossa TV Aberta Que agora O sistema Fica completo Com rádio Jornal TV E que é uma felicidade É uma alegria Para todos nós Participamos da família O dia Que temos vínculos De amizade De bem querer Com essa empresa Com esse grupo de pessoas Que há muitos anos Está levantando as informações Sobre o Piauí Levando a sociedade E é uma felicidade Música 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 Legenda por Sônia Ruberti